Muito foda tá, o dia de hoje tá bizarro, mas é isso, é matéria do possível Duodeca campeão, tá em Deus que será o Palmeiras, vamos que vamos, Jornal Nacional, hein, tudo que a gente conquistou, olha onde a gente chegou, mas vamos que vamos, vamos conquistar mais uma, né, bora, partiu BH, tamo indo, ansioso, vamos, final do vídeo tem o trecho da matéria, vamos que vamos, bora, chegamos, hein, tamo no TGT, mais uma no TGT, a última do ano, vamos, aí, tamo na rua já, do visitante, hein, só que, tá completamente apaisando hoje, pra evitar problemas, probleminhas, oi, né, oi, né, oi, né, oi, né, evitarmos probleminhas, eu vou tomar no Bebedouro, que foi o mesmo lugar do jogo contra o Atlético, pela Libertadores, até a Rafaela Ferreira está conosco hoje, e é isso, daqui a pouco tamo aqui, aí, colocando a roupinha do Parma, do Colossal, do Crocodilo Escamoso do Pântano, vamos, simplesmente Sociedade Esportiva Palmeiras chegando, hein, quem sabe, sabe, bora, vamos que vamos, já tomei o Minha, já me troquei, tamo chegando, olê, 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 olá, eu sou da Manchitui, festa, eu faço o Carnaval com o do Palmeiras, daqui a pouco tem mais. Tá aparecendo a Bomboneira, ó, primeira revista, parece que a gente vai ter que ir pela rampa, e é isso, faz anos que eu não venho contra o Cruzeiro, então, bora. Dá-lhe, 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 porco, dá-lhe, 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 porco, dá-lhe, 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 porco, seremos campeões, mais uma vez. Dá onde vocês são? São Paulo. Aí, viemos pra ver hoje? A história ser contada? Nós viemos pra ser a taça. Hoje é com nós, hein, vamos que vamos. Tamo junto, meu parceiro, valeu. É aqui que hoje o vlog faz história mais uma vez. Vamos, seremos campeões. Seremos campeões mais uma vez. Ah, que ansiedade. Bora, 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 bora. Só tem palestra, bora. Vamos. Hoje é com nós, hein, Arnaldinho? Tudo bem? Sem Palmeiras, Palmeiras tem beca campeão. Vamos. Palmeiras tem beca campeão, chupa. Vamos. Seremos. Valeu. Valeu, chegando, já não chegou ainda. Seremos. Hã? Vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Valdeira, Valdeira, Valdeira Valdeira, Valdeira Valdeira, Valdeira Valdeira, Valdeira Valdeira Valdeira, 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 Valdeira Música 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 Fala, fala de quem é Ei É nossa, tá? É nossa, é campeão O vlog termina campeão mais uma vez Tchau, absurda, tá? Esquece, acabou, é o Palmeiras Quantas vezes em um ano? Agora três vezes Doze vezes, três vezes Eu já tô confuso, mano Avisa, avisa lá, quem é o campeão? Avisa que o Palmeiras é do Deca campeão É difícil falar, mas é fácil de entender Esse daqui conhece o vlog desde o começo, tá? Esse conhece Valeu, Fê, beijo Tchau, tchau Estou só com o maior ídolo na história Que não deu vida a Libertadão Obrigado, viu? Obrigado por tudo Dá um obrigado pros caras, vai Quem é o campeão? Ô, família com a BNC Com a BNC, com a BNC, com a BNC, com a BNC Com a BNC, com a BNC, com a BNC Com a BNC, com a BNC Com a BNC, com a BNC Curte, se inscreve Que o Breninho vai jogar ali o joguinho de Bayern Já pode fechar no sabão Valeu, Breninho, tamo junto Vamos, é nóis